Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, que a paz do Senhor esteja no seu coração. É com muita alegria e com muita disposição que eu estou aqui para juntos fazermos o estudo da Palavra de Deus. O programa A Bíblia no meu dia a dia. É o programa que nos conduz para a intimidade com a Palavra de Deus. Queremos crescer na nossa vida espiritual, sobretudo nesse tempo quaresmal, nos voltemos para a Palavra de Deus e permitamos que ela alimente o nosso coração e toda a nossa vida. O estudo da Palavra de Deus é um estudo orante, oracional. Por isso nos colocamos na presença do Senhor para orarmos em espírito e verdade, para suplicarmos a graça, o dom do alto, o dom do espírito, o espírito que nos dá a sabedoria, o entendimento, a inteligência, o conselho, a fortaleza, a ciência da vontade divina. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença. Fala, Senhor, ao nosso coração. Fala, Senhor, à nossa vida. Fala, Senhor, aos nossos sentimentos, à nossa vontade e nos dá o verdadeiro entendimento e a compreensão da Tua vontade. Que a Tua bênção, Senhor, e seja sobre nós, que a Tua graça, Senhor, e seja sobre o meu coração, que a Tua luz esteja me iluminando. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós nos colocamos diante da Palavra do Senhor, nosso Deus. É Jesus que tem palavras de vida eterna para iluminar e conduzir a nossa vida. Deixemos, então, que a Palavra dEle fale a nós, fale a todo o nosso ser. João, capítulo 7, nós vamos ler os versículos 1 e 2, e depois nós vamos para os versículos de 25 a 30. João, capítulo 7, 1 e 2, diz assim. Depois Jesus percorria a Galiléia. Não queria andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Estava próximo à festa dos judeus, chamada das tendas. E aí, nós vamos para o versículo 25. Alguns de Jerusalém diziam. Não é este a quem procuram matar? Olha, ele fala publicamente e ninguém lhe diz nada. Será que os chefes reconheceram que realmente ele é o Cristo? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando o vier, ninguém saberá de onde é. Enquanto, pois, ensinava no templo, Jesus exclamou. Sim, vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Ora, eu não vim por conta própria. Aquele que me enviou é verdadeiro, mas vós não o conheceis. E eu o conheço, porque venho dele e foi ele que me enviou. Eles procuravam, então, prendê-lo. Mas ninguém lhe pôs as mãos, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Primeiro, os dois versículos 1 e 2, desse capítulo 7. Jesus percorria a Galiléia, mas não queria ainda andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Quando diz judeus, é um grupo, não é? E, sobretudo, líderes religiosos daquela época, que, de alguma forma, queriam eliminar Jesus. O que significa querer matar Jesus? Significa não querer acolhê-lo, não aceitá-lo. Quando a gente não aceita alguma coisa, a gente se coloca, claro, numa atitude contrária. Não deixa, a gente não se permite ouvir, se questionar, se coloca não só numa atitude contrária, mas, muitas vezes, numa atitude de perseguição, numa atitude de ódio, até que possamos matar. Ora, aqui não se trata de matar ideias. Aqui se trata de matar a pessoa de Jesus, com tudo aquilo que Jesus trouxe. A morte começa com a perseguição. Fico pensando, quando escuto essas palavras, em alguns, ah, começam a ter sentimentos negativos, ah, por que aqueles judeus daquela época fizeram isso e tal. E os mesmos sentimentos que nós temos, muitas vezes, quando a gente se põe a perseguir uns aos outros. Quando nós nos opomos a alguma coisa, nós não só perseguimos como queremos matar, queremos eliminar. A única coisa que nós precisamos matar, eliminar, é o mal e o pecado. Sobretudo o pecado e o mal que está em nós. Que nós, muitas vezes, concebemos, deixamos crescer e não tomamos consciência dele. Nós achamos sempre que o pecado são os outros que cometem. Os nossos, nós os justificamos. Essa é a tática que muitos daqueles que se opuseram a Jesus usaram. E por isso, não o acolheram. Não é só o fato de não acolher, que todo mundo é livre para acolher. Aqui não só não o acolheram, como o perseguiram, como o mataram, como o queriam matá-lo. E Jesus veio para aqueles que o quiseram receber. E por isso que Jesus evitava entrar neste momento na Judéia. Enquanto alguns em Jerusalém, nos diz o versículo 27, aliás, o versículo 25, não este é quem procuram matar, mas olha, ele fala publicamente, ninguém diz nada. Será que o testemunho dele levaram os chefes reconhecer que ele é o Cristo? Porque os demônios, eles sabem que Jesus é o Cristo. E os demônios, não basta saber que ele é o Cristo. A questão não é saber, a questão é reconhecer e acolhê-lo. Alguns reconhecendo o bem que você representa, o bem que o outro representa, por uma questão terrível que se chama inveja, é preferível eliminar o outro do que acolher o dom que ele tem. É preferível eliminar Jesus do que acolher Jesus. se por inveja o mal entrou no mundo, se por inveja Caim matou seu irmão Abel, se por inveja de tudo o que Jesus faz é preferível eliminá-lo, nós muitas vezes, movidos pela inveja, estamos nos eliminando uns aos outros. Mas nós não sabemos de onde é, o Cristo quando ele vier, ninguém saberá de onde é. Enquanto, pois, ensinava no templo, aí sim, o versículo 28, Jesus exclamou, Sim, vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Ora, eu não vim por conta própria, aquele que me enviou é verdadeiro, mas vós não o conheceis. eu o conheço porque venho dele e foi ele que me enviou. Jesus é o único que conhece o Pai. Abraão não o conheceu, Moisés não o conheceu porque eles não eram da natureza de Deus. Jesus, que é da natureza de Deus, é da natureza divina, conhece o Pai porque o Pai o ama e ele o ama, o Pai, e ele é que traz o Pai por meio dele para o nosso meio. Que difícil foi acolher o testemunho dele, como é difícil hoje também acolher o testemunho de Jesus. Não basta crer que ele é Jesus e ele é o Senhor. É preciso conhecer, acolher o seu testemunho e deixar que ele nos introduza ou ser introduzidos por ele nessa intimidade com o Pai. Sabe que essa é a grande graça? A graça que Jesus nos dá é a graça de crescermos na intimidade com o Pai como ninguém antes pôde dar e nem depois dele porque só ele que é de natureza do Pai pode nos introduzir nos mistérios sagrados do Pai. que graça que benção mas que graça rejeitada que graça que não foi amada que não foi acolhida a soberba e a soberba gera inveja a soberba gera desprezo nos leva muitas vezes a ignorar a graça de Deus a desprezar a graça de Deus porque eu prefiro escutar a mim do que escutar a Deus eu me acho dono da verdade eu paro nas minhas convicções e não sou capaz de acolher aquilo que Deus traz para mim não sou eu que determino a ação de Deus é Deus que é sempre novo pelo seu espírito por meio de Jesus que nos introduz nos mistérios de Deus meus irmãos o tempo da graça é esse é o tempo de vermos o mundo que rejeita e nós agora precisamos ser o mundo daqueles que acolhe e não é só acolher Jesus porque eu tenho um crucifixo em casa porque eu vou na missa mas acolhê-lo na graça que ele nos traz muitas vezes nos incomodando mas é nos libertando nos restaurando e fazendo o novo de Deus em nós vamos trazer aqui o padre Antônio Xavier para que se sente à mesa conosco para crescermos na reflexão da palavra de Deus nessa subida surpreendente de Jesus a Jerusalém quando ele não era nem sequer esperado mas ele termina por ir chegando lá ele se auto-revela fala bastante de si mesmo especialmente porque agora é um momento muito tenso os judeus pensam em matá-lo começam-se aqueles problemas grandes estamos ali segundo o evangelho de São João no segundo ano da sua vida pública as tensões são grandes mas mesmo assim Jesus não se nega ele aparece corajosamente continua defendendo a verdade daquilo que veio realizar é interessante que quando Jesus se confronta bastante assim com fariseus com saduceus nesses capítulos ele deixa muito claro muito evidente que ele não veio para isso Jesus não veio para debates Jesus não veio para criar realidades paralelas para tentar ficar misturando assuntos sabe gerando polêmicas não veio para isso na verdade a intenção era de uma vinda muito mais pacífica muito mais pautada por ensinar e por mostrar o caminho da vida era para ser do jeito que ele age com os seus discípulos quando estão em reservado mas o que acaba acontecendo infelizmente a realidade do pecado do orgulho aqueles que tem posições aqui naquele tempo privilegiadas e que se sentem ameaçados porque Jesus mostra que a prática deles não está tão correta assim ao invés deles se corrigirem eles preferem eliminar a verdade e essa vai ser a parte triste por isso que Jesus diz tudo o que eu falei eu falei abertamente falei publicamente para que todas as pessoas pudessem ouvir porque a salvação é destinada a todos mas só recebe aquele que é capaz de acolher a palavra de Jesus e depois produzir muitos frutos por causa dela infelizmente aqui ele é pouco ouvido Jerusalém termina por não ser o local mais frutuoso da presença de Jesus a Galiléia o acolhia muito mais talvez por isso tenha escolhido ficar mais tempo ali mas não tinha jeito Jerusalém também tinha necessidade e o direito de receber a pregação de Jesus e por isso ele corajosamente lá foi é interessante que isso nos mostra a importância que nós precisamos ter assim do amor à verdade de não negociarmos a verdade sabe não ficarmos nos perdendo no meio de certas coisas nem gastando nosso tempo com discussões que às vezes são inúteis como no nosso tempo isso é tão normal tão normal a ponto de nos desequilibrar e eu não quero dizer que nos deixe desequilibrados mas nos deixa meio que sem eixo sem centro emotivamente afetados por questões que às vezes são secundárias ou às vezes até de um plano mais importante ainda por isso Jesus nos chama nesse tempo a sermos de verdade pessoas centradas e ao mesmo tempo não negociarmos a verdade mas jamais perdermos a capacidade da misericórdia que foi o que vimos durante toda essa semana que benção Senhor é a tua palavra que benção é a tua palavra que quebra as nossas convicções e nos dá a verdadeira convicção do sagrado e é por isso que nós queremos nos colocar diante da tua presença tua presença que salva que ilumina que restaura e que faz nova todas as coisas ilumina Senhor nosso coração ilumina Senhor nosso entendimento ilumina Senhor nossa vontade para que nós nos rendamos ao teu amor não nos prendamos a convicções humanas mas nos prendamos Senhor a convicção de sermos amados e que precisamos nos amar uns aos outros perdoe-nos ó Pai perdoe-nos profundamente por todas as vezes que não acolhemos que não amamos teu filho e nosso salvador Jesus não amamos ele na pessoa dele e a pessoa dele na pessoa dos nossos irmãos nós somos pessoas sectárias nós somos pessoas cheias de conceitos e preconceitos que levam no Senhor a nos colocarmos uns contra os outros perdoe-nos ó Pai ensina-nos a amar porque nós não sabemos amar que a tua bênção esteja sobre nós em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo deixemos meus irmãos que a palavra de Deus conduza que direcione sempre o nosso coração e a nossa vida eu te espero então no nosso próximo programa a Bíblia no meu dia a dia Deus abençoe você tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play Música Música Música